Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marcelo, estamos aqui para mais um vídeo de PES 2020 e eu vou gravar aqui mais um vídeo, né? Vamos, vamos, vamos! Encontro o blog aqui Está no modo normal Aqui falta Vai, Miller Gol, boa, gol, laço Golaço, que toque, meu Deus, muito bom Meu Deus, o cara joga muito Caraca, velho, ó Que passe, deixou o cara livrinho Para botar bem no canto, né? E fazer o primeiro gol Lembrando, gente, está no modo normal, não está no modo fácil, né? Quer dizer, está no modo fácil É porque eu sou ruim Mas não está no modo fácil Está tipo No modo normal Desse PES é fácil Tem uma bugada aí Que me arca Mentira, gente, está no modo iniciante É porque eu sou ruim Eu não queria ser ruim Eu sou ruim Eu sou ruim Boa Conseguiu roubar a bola Toca, toca, toca Meu Deus Caraca, velho Ô, melhor jogador do mundo Não pode errar sua bola, não Eu vou ser o melhor jogador do mundo Voltei aqui Vai Mila Gol Boa 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 Muito bom, velho Muito bom Caraca, que passe, velho Você nem deixou o Mila sozinho outra vez Olha, 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 olha Alguém Sei lá Acho que fui eu que tomei na tela Fim querer para pular Boa Boa Nossa Aí sim Ah, não, 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 não Ele vai fazer o gol dele Ah, mas ele vai Ele vai fazer o gol dele Ele já fez o gol dele? Eu acho que sim, né Mas ele vai guardar o segundo? Ah, mas vai Pode esperar que vai Colibali tira Nossa, Colibali joga Ah, falta, velho Vamos Vai, vai botar na frente Faz o gol GOOOOOOOL Boa Boa, boa, boa Esse time tá jogando muito, velho Esse time tá jogando muito Não tem como Não tem como ganhar desse time, não Não tem como ganhar desse time, não Caraca Esse time tá muito bom Nem sei porque botei no modo fácil Mas tá Não tá no modo mais fácil Tá no modo normal Que é o iniciante Pra mim o modo normal é iniciante Porque, tipo É normal Não é muito fácil Caraca Travessão, velho Que azar Gente, voltei aqui Vamos Boa Vai Toca Boa Vai Toca Toca Boa Vai Boa Toca GOOOOOOOL Laço Tabela do caraca Vai sim É, eu acho que isso foi tabela Eu não sei Mas o CN já guardou o hat trick Nossa Falou bonito Red trick Nossa Vamos Vai 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 Boa Boa Vai Agora chuta Nossa Tá Muito Top Esse jogador É o melhor jogador do mundo Camisa 7 Ela saiu triste Nossa Não ficou hoje Camisa 7 Vamos, vamos, vamos Vai Marca Eu acho que nesse pé sim A série B Né, velho Porque um time do meu estado Subia pra série B Mas eu acho que ele não vai tá aqui não Vai Vai, vai, vai Pegou Pegou A merda Vai Vai, vai, vai Não Meu Deus É porque meu celular travou, velho Meu celular travou bem na hora que deu o chute Eu voto quando tiver um momento bom Votamos aqui, gente É porque eu sempre tenho que pausar pra... Vai Nossa Vai Vai 7 1 7 7 7 Ou vai fazer um contra pra 6 7 1 Igual a Alemanha e Brasil É triste lembrar daquilo Caraca, é triste pra caraca Caraca, velho Tá lembrando Brasil e Alemanha Nossa, fiquei triste agora Vamos, vamos lá Fazer o contra Sabe com quem eu vou fazer esse gol contra? Com o Sérgio Ramos Não sei porquê Mas eu vou fazer com ele Não deixou fazer o gol contra Vai ser chato O goleiro Caraca, você viu É tipo como se fosse Nossa Que doido Vai, vai, vai Agora eu vou marcar aqui com o Sérgio Ramos Quando eu tomar a bola dele Eu vou fazer o gol contra Tomei, mas Nossa, eu cheguei quebrando o cara Será que vai levar cartão vermelho? Eu nunca levei um cartão vermelho assim direto Ah, não O cara morreu Caraca, eu matei o cara Não, será que o cara O cara lesionou, véi? O cara lesionou? Nossa Não, não, não Eu lembro que quando o cara lesiona O cara fica aqui no la... Ah É o cara ali, o cara ali, ó O cara ali entrando O cara ali Nossa, véi Que top Uma vez eu fiquei lesionado no PS 2017 Que eu jogo no videogame Que eu não tenho PS4 É, eu só tenho PS 2017 É muito antigo Toca pra trás Baixão Nossa Se fosse lá na minha escolinha É, tipo, os caras errem Nossa Lá na minha escolinha Os caras não tocam Caraca, esse vídeo foi longo Quanto mais longo demora pra postar Mas vai editar Meu Deus Demora muito Mas é sempre bom gravar vídeo Eu gosto de gravar vídeo E é divertido gravar vídeo de pés Vai, vai Não chute Não chute Meu Deus Gente, esse foi o vídeo Valeu e fui